Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do Projeto Feynman. Como é que vocês estão? Eu estou bem, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as revoluções e as revoltas que aconteceram no período joanino. Gente, eu vou falar nessa aula apenas uma, que eu acho que é a que mais cobra nos vestibulares e a única que a gente estuda durante o ensino médio, que aconteceu no período joanino. Essa revolução é chamada de Revolução Pernambucana de 1817. Aí você deve estar se perguntando, Eduardo, por que você só vai falar sobre ela? Gente, ela foi de extrema importância para a independência do Brasil, para mostrar que o Brasil já não era mais o mesmo e também que ela, diferentemente das Inconfidências Mineiras, Conjuração Baiana e entre outras, ela foi uma das únicas que realmente tomou o poder na província e estabeleceu, por pouco tempo, mas estabeleceu um governo provisório, ok? Então, gente, os motivos dela acontecerem, na base filosófica, o que acontecia? Ideais luministas. Durante esse período de 1817, Napoleão já tinha caído dois anos antes na Batalha de Waterloo, como eu falei para vocês na aula passada, os ideais luministas estavam se espalhando muito rapidamente, entende? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, esses contratualistas, muitas ideias luministas estavam se espalhando, ideias de igualdade, ideias de sufragio universal masculino, lembrando, gente, mulher nessa época quase não tinha espaço para nada, entende? Infelizmente. O que acontece também, na província, o Rio de Janeiro, vou botar um mapa aqui do Brasil, aqui, estava geograficamente muito afastado de Pernambuco, entende? Então, não é que fosse falta de interesse, porém, a comunicação e os benefícios que as províncias, que a elite de Pernambuco conseguia, eram muito poucos, entende? Além disso, como a corte veio para o Brasil, em 1808, com o Dom João, no período joanino, os impostos estavam crescendo muito, e essa elite, que era uma elite rica, não estava gostando desses crescentes impostos, porque eles que tinham que sustentar a vida boa da corte, entende? Então, eles pensavam que a corte estava ali como um parasita, que de fato estava. Além disso, os motivos aconteceram uma crise econômica, o que acontece? Durante o período, houve uma baixa, uma queda altíssima do preço do açúcar, entende? Lembrando, Pernambuco foi uma das únicas capitanias hereditárias que deram certo pela venda e pelo comércio de cana-de-açúcar, entende? Então, o açúcar nunca deixou de ser um produto irrelevante na economia de Pernambuco. E do algodão, porque nas Antilhas, no Caribe, Haiti, Cuba, estavam vendendo açúcar de melhor qualidade e mais barato. Então, o preço do açúcar do Brasil abaixou muito e isso fez com que as elites locais estivessem ainda mais insatisfeitas, entende? Além disso, as massas estavam insatisfeitas também, o povo estava insatisfeito, por quê? Em 1816, aconteceu uma das mais graves fomes na história do Nordeste. Milhares de pessoas morreram, muitas pessoas morreram por fome, pela vida, pela seca. Então, não é algo atual. Entende? Ok. Os revoltosos, quem que estavam no controle e quais eram os grupos da sociedade que estavam fazendo parte da Revolução Pernambucana? As elites locais e a população. Gente, durante os estudos de história, durante os estudos de revoltas, quando o movimento é organizado, existe uma relação forte entre a elite e o povo, porque a elite são as pessoas que conseguem sustentar com o dinheiro e o povo que dá volume para a revolta. Entende? Então, ao você juntar as elites locais e a população, além de sacerdotes, ou seja, poder da igreja, militares, intelectuais e comerciantes. Então, muitas pessoas, quase toda a população, estava indignada com o estado de governo. Além disso, é muito importante ressaltar a influência da maçonaria, algo novo para o Brasil, durante esse processo. Gente, maçonaria são elites, elites regionais, que se juntam para discutir assuntos. Então, era basicamente um encontro secreto de elites. Ok? Os planos da revolta eram... tinham diversos planos, como eu falei. As elites locais queriam um plano, queriam coisas, a população queria outras, entende? Então, o que eu vou ressaltar aqui? O que era de comum para os dois, ou seja, independência de Portugal. Eles não queriam mais permanecer no Brasil. Além disso, é importante ressaltar que eles queriam a independência de Pernambuco unicamente. Nada de Brasil, eles não tinham essa ideia de nação ainda, entende? E uma criação de uma república liberal, com um livre comércio, entende? Além disso, eles buscam apoio internacional, eles chegam a mandar emissários para a Argentina, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Não chegou a realmente fazer efeito, porque o movimento foi sufocado antes que esses emissários voltassem. Ok? A conquista do poder. É muito importante ressaltar isso, porque houve uma discussão entre dois militares, e isso serviu como pontapé inicial para que o movimento tomasse força. Parece coisa boba, o problema é que houve uma briguinha entre militares, que cada um tinha uma opinião diferente sobre o governo. Aí os revoltosos, eles chegam e aplicam um golpe no governo central. Ok? Ok. Os revoltosos, eles tomam o poder, o presidente de província, na época, como é chamado hoje, governador, ele foge para o Rio de Janeiro, e os revoltosos, eles instituem um governo republicano, provisório, olha os ideais iluministas, república, algo novo para a época, e um conselho consultivo, ou seja, como se fosse um parlamento, entende? E o que acontece? Durante o governo provisório, que durou basicamente três meses, houve esses emissários que saíram por aí afora, tentando arranjar apoio militar, econômico, entre outros, e a extinção de alguns impostos. O que acontece? Não eram as elites que estavam insatisfeitas com os altos impostos, que estavam prejudicando seus comércios? Bom, agora esses impostos não mais existem, entende? Então, os interesses das elites, basicamente, foram satisfeitos. E um projeto de constituição, e essa constituição, ela era uma liberdade religiosa, uma liberdade de imprensa, uma igualdade, aos livres, igualdade aos livres, eles não falam sobre uma libertação abrupta da escravidão, eles comentam sobre uma libertação gradual dos escravos, entende? Então, fazendo aqui um sumário, o governo provisório, ele mandou emissários para todas as regiões que se pode imaginar, ele extinguiu alguns impostos que as elites não estavam gostando, eles queriam liberdade religiosa, queriam liberdade de imprensa, e eles estavam falando sobre igualdade aos livres, além da libertação gradual da escravidão. Essa libertação gradual foi um consenso entre as elites e a população, porque a população em geral queria a abolição de vez, porém, as elites que sairiam prejudicadas com isso. Então, houve um consenso em que os dois concordaram em ter uma libertação gradual da escravidão no Brasil, em Brasil não, desculpa, na província de Pernambuco. O que acontece? A coroa reagiu quase que instantaneamente, lembrando que naquela época, três meses, era como se fossem três dias, ok? Porque não existia correio, o correio demorava muito tempo para chegar, e a comunicação era muito difícil, ok? Chegando, o emissário da revolta, chegou na Bahia para poder tentar ganhar apoio, e esse emissário foi fuzilado, nada mais, nada menos que isso. E após isso, começou uma intensiva militar muito forte, tanto por mar, tanto por terra. É interessante ressaltar, que quem sufocou essa revolução pernambucana, foi o pai do Duque de Caxias, o Francisco de Lima e Silva. Ok. Uma reação completamente violenta da coroa. Isso marcou que Dom João interviu com um punho de ferro na revolução, ok? O que acontece? O movimento foi sufocado, as terras foram devolvidas para o governo, e houve a execução de doze revoltosos, doze. Não era algo muitíssimo grande, porém não eram poucos, eram doze vidas que foram sacrificadas na hora, ok? E fazendo um sumário, gente, a relevância do movimento, o que que ficou de relevante nesse movimento, já que ele foi sufocado? Você deve estar se perguntando, ué, esse movimento foi sufocado, então qual que é a importância dele na sociedade atual? Foi a única revolta que deu certo. Eles conseguiram implantar o que eles queriam, durante um tempo, que posteriormente foi sufocado. E além disso, isso abalou a confiança de Dom João VI na população. A imagem de Dom João VI ficou deteriorada, porque ele interviu com um punho de ferro, sem piedade nenhuma. E isso denegriu, abaixou o status dele de imperador com a população brasileira. Além disso, eu acho que a parte mais importante, amadureceu o ideal de liberdade brasileiro. Isso foi uma revolução de dimensões enormes. E, por ser uma revolução que deu certo, isso vai influenciar, e vai mostrar para as províncias de outros estados, vai mostrar para as elites de outras províncias, que a liberdade é real, e que as pessoas conseguem alcançar o que elas desejam. E isso foi um dos motivos para a proclamação da independência em 1822. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E foi uma aula muito rapidinha, porém muito interessante e muito importante para a vida de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.